Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é Essa pessoa pensa em mim mesmo estando com outra? Vamos ver se ela pensa em você mesmo estando com outra pessoa Canal Enigma do Oriente, hein gente? É o canal que mais cresce Compartilhe o vídeo, marque os seus amigos e venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente, tá bom? Então, lembrando a vocês que para quem não pode pagar uma consulta particular inteira Eu fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá pessoal? Um valor que qualquer pessoa pode pagar A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Então não perca mais tempo, faça o seu depósito e tenha 5 perguntinhas respondidas Não é necessário marcar horário para essa promoção, tá bom? A minha gratidão a todos vocês que fazem o canal Enigma do Oriente um verdadeiro sucesso Essa pessoa pensa em mim mesmo estando com a outra? Será, gente? Será que você tem o poder de balançar o coração dessa pessoa sim? Vamos descobrir Peço a vocês que compartilhem esse vídeo Grupo de WhatsApp, manda para sua amiga que está precisando Sua amiga está precisando, hein? Seu amigo está precisando de uma luz Então, ó Faça a sua parte Quando você faz o bem O universo conspira ao seu favor, tá bom? As três opções estão feitas Faça a sua escolha Mentalize a opção que você mais se identifica E vamos dar início Porque aqui, ó Os vídeos são curtos e bem objetivos, tá bom? Opção 1 é o baralhinho branco Se essa pessoa pensa em você mesmo estando com outra Mentalize essa pessoa que é importante Será que ela pensa em você mesmo estando com outra? Com outro? Canal Enigma do Oriente, hein? Segue o nosso Instagram, Enigma do Oriente Bom Pra você que optou pela opção número 1 Se essa pessoa mesmo estando com outra pessoa Pensa em você Aqui, gente É um sim absoluto, tá? Se a pessoa, ela pensa demais em você Ela pensa em te mandar uma mensagem Ela não perdeu o fogo e a paixão por você E veja que ela quer se reaproximar de você também Por quê? O relacionamento que essa pessoa está Ela está com uma outra pessoa Ela não está bem Ela está se sentindo desgastada, tá? Muita cobrança lá E com você, essa pessoa tinha amor Tinha uma harmonia Tinha uma total felicidade, tá? E ela pensa demais em você E ela pensa sem te procurar Sem te... Pensa em você mesmo E pensa em te procurar Pensa em se reaproximar Pra vocês terem alguma coisa Essa pessoa até te vigia, tá? E veja que ela tem um pouco de arrependimento De ter se afastado de você Veja que ela vai agir por imaturidade Vai se lançar Movida pelo desejo Ela vai vir até você Essa pessoa vai te procurar, gente A maioria das pessoas que escolheram a opção número 1 Vai haver procura dessa pessoa aqui Por quê? Essa pessoa tem sentimentos por você Essa pessoa tem um amor por você Gosta de estar próxima de você Tem tesão Tem desejo Tem toda uma harmonia Você tem uma energia Que deixa essa pessoa muito feliz e alegre Tá? Você traz alegria pra vida dessa pessoa Essa pessoa tem muito orgulho De ter você como amigo Ou amiga, tá? Ou de ter passado pela sua vida Aqui é um sim absoluto Ela pode estar com quem estiver, gente Essa pessoa não esquece você, não, tá? Tem desejo Tem amor Ela deseja se reaproximar Entendeu? Essa pessoa vai se reaproximar de você Mas se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Quem estiver fora do Brasil Sabe que precisa botar o código do Brasil, né, gente? Não precisa nem falar aqui E tem uma promoção Pra quem não pode pagar uma consulta completa Que eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico, tá, gente? A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp E não necessita marcar horário Gratidão E vamos dar continuidade aqui Na opção número 2 Se essa pessoa pensa em você Mesmo estando com outra Mesmo estando com outra pessoa O canal, vocês já sabem, né? É o Enigma do Oriente Enigma do Oriente Bom, pra você Quem escolheu Optou pela opção número 2 Se essa pessoa Pensa em você mesmo Estando com outra Sim, gente Você é a pessoa Que traz novidade Na vida dessa pessoa Você é a pessoa Que mexe com a imaginação dela Você é a pessoa Que ela tem desejo Tesão Você é a pessoa Que traz uma confusão mental Na mente dela Por quê? Ela tá lá quietinha Com a outra pessoa E você chega Chegando, entendeu? Você chega fazendo a diferença Você chega Mexendo com o lado dela Que só você sabe Se a pessoa Tem um sentimento por você De amor De respeito De paixão De admiração É uma pessoa Que sente Uma energia maravilhosa Quando está com você Ela sabe que você Pra estar com você Ela tem que sair De uma situação Que ela não tem Mais pique nenhum Pra permanecer É muita briga Onde ela está Muita confusão É muita cobrança Isso mexe demais Com a cabeça dela E vejo que ela vai Te mandar algum tipo De mensagem Para vocês marcar O encontro O encontro vai ter Aqui tem muito desejo Eu diria que será Um encontro sexual Pra maioria das pessoas Ela vai te chamar Pra fazer amor Porque aqui A vibração De uma energia Sedutora Aqui tá muito grande E essa pessoa Parece que ela não tem Em casa O que tem com você Pra muitos aqui Essa pessoa é casada Ou mora com uma pessoa E outras pessoas São namoro Mas independente Do que seja Essa pessoa Sente desejo E prazer com você Você não sai da mente dela Muitas vezes Ela faz amor Com a pessoa que ela está E ela lembra de você Muito forte Essa tiragem aqui Pra essa energia E pra você Que nunca teve nada Com essa pessoa Mesmo estando com outra Essa pessoa Pensa na oportunidade Que pode te dar Porque te deseja Tá Canal Enigma do Oriente Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos Desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarrações amorosas Opção 3 Gente Opção 3 Se essa pessoa Pensa em você Mesmo estando Com outra Canal Enigma do Oriente O Enigma está no ar Hein gente Vamos ver aqui Se ela pensa em você Mesmo estando com outra Pra você Meu amigo Minha amiga Que fez a sua escolha Da opção número 3 Essa pessoa Tem amor por você Essa pessoa Gostaria de estar Com você Não é nem com a outra Pessoa E vejo aqui Que tem realmente Aqui um amor Por você Tem uma abundância De sentimentos Por você Essa pessoa Não te esqueceu Aqui é pra quem Já teve alguma coisa Com essa pessoa Mas você vai receber Alguma notícia Que essa pessoa Ou ela vai jogar Tudo pro alto Ou ela vai Realmente Vocês não estão se falando Ela vai desbloquear você Vai acabar com esse afastamento Que ela tem muito desejo Por você também E ela vai te surpreender Te chamando Pra matar a saudade Com você Ela vai querer Um encontro com você Pra vocês fazerem Realmente Aquilo que vocês Mais gostavam de fazer E não demora Vejo que você vai receber Uma mensagem dessa pessoa Aqui é um triângulo amoroso Gente Aqui essa pessoa Quer se reaproximar De você novamente Tem muito desejo E ela tá arrependida De ter cortado Isso que tinha com você Pra muitos Aqui é um triângulo Onde essa pessoa Vinha E gostava mais De estar com você Do que a pessoa Que ela tem Pra quem não é triângulo Essa pessoa Vai terminar uma relação dela Pra te dar uma oportunidade Tá Mas a energia Tá muito forte Pra um triângulo amoroso Aqui Tá gente Se a pessoa Te deseja muito Tem muita mola Gostaria que você fosse A pessoa oficial Da vida dela Ela não para De pensar em você Tem muito desejo sexual Tem muita química Tem muito apego Ela tem a esperança Tá De um recomeço Com você aí Uma renovação Nessa energia De vocês aí Tá bom E ela tem Um total reconhecimento Do que ela sente Por você Esse desejo louco De te tocar Esse sentimento louco À noite Essa pessoa Pensa muito em você Com muita saudade É uma pessoa Que tem muitas raízes Que você Tá muito interlaçada Ainda Tá Não consegue Te esquecer Entendeu É simples assim Gente Canal Enigma do Oriente Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp é 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarração amorosa Há promoção De cinco perguntas Por tempo limitado Onde eu respondo Através de gravação De WhatsApp Um valor simbólico Qualquer pessoa Pode pagar Tá bom gente Um abraço Muita luz para todos